Pessoal, tudo bem? Júlio Silvio Rodrigo Hoje estou aqui de vacaciones, de férias Aqui na Grécia, mas Mesmo assim eu estava pensando em um tema Estava deitado ali e pensei em um tema Um assunto de um livro que eu li Já faz algum tempo E ontem eu estava falando com meu pai Conversando com meu pai sobre esse tema Que é justamente Como você programar sua mente Programar sua cabeça Programar seu corpo e seu cotidiano Para que você tenha um sucesso Profissional, financeiro Principalmente profissional, como o nosso canal Que é conectado à engenharia Seria esse sucesso profissional Mas nada impede que você não possa Aplicar esses conceitos em outras Em outras áreas Mas principalmente profissional Então as pessoas Elas tem muito a ideia de Uma As pessoas geralmente medem riqueza Não por quanto a pessoa tem E se por quanto ela ganha por mês Se você Para quem leu o livro Segredos da mente milionária Vai entender O que é isso Que as pessoas De mentalidade pobre Não pessoas pobres De dinheiro Mas que tem uma mentalidade pobre Elas vão medir Quanto você ganha por mês Tá? E não quando você ganha Em patrimônio Quando você tem patrimônio guardado Por exemplo Em patrimônio Ou em imóveis Ou em casa Ou em carros Ou em comércio Ou em empresas Perguntam quanto você ganha por mês E tá tudo bem Você medir Esse tipo de Esse tipo de De Unidade de medida Mas na verdade Muito importa mais Quanto você tem Do que quanto você ganha por mês Porque você pode ganhar 20 E gastar Gastar 20 Pode ganhar 5 Gastar 5 Então talvez uma pessoa Ganha menos dinheiro Por ela administrar melhor E ter uma mente mais blindada Ela acaba Administrando melhor E ganhando mais dinheiro E tendo mais dinheiro Mais capital Tá? E aí vem O segundo item Que também tá Totalmente atrelado Com O livro Significante Milionário É que ele diz o seguinte As pessoas Elas têm uma programação Interna na sua cabeça Que fala Que você basicamente Tá programado A ganhar uma certa quantia De dinheiro Não importa Tá? E E aqui eu não tô falando De mimetrocracia Nem de nada Mas as pessoas Elas já vêm pré-programadas A ganhar uma quantia De dinheiro Seja por influência Da família Pelos pais Pelo método Que ela foi criado Pela família Pela classe de renda Que ela Pelos estudos E tudo Tudo isso influencia Com certeza Claro que uma pessoa Que tem os pais Empresários Ela vai ter uma tendência A trilhar esse caminho Mas não quer dizer Que ela vai conseguir Ter êxito Tá? Justamente porque ela pode Estar numa família rica Mas não ter a mente Pra administrar Todo esse dinheiro Todas essas responsabilidades Tá? Então No livro Nesse livro O segredo Da mente milionária Ele diz Que uma pessoa Que ela tem a mentalidade pobre Você pode dar 2 milhões 20 milhões 50 milhões Da mão dela Que ela vai dar Alguma maneira O universo vai encontrar Alguma maneira Desse dinheiro Sair da mão dela Justamente porque Ela não tá preparada Pra ter esse dinheiro E a gente vê vários Exemplos de pessoas Que ganharam na Mega Sena Ou em outras loterias Que passa alguns meses Alguns anos E não tem mais nada E você se pergunta Como que a pessoa Pode ter perdido Ou seja, sumido Esses 40 milhões de reais Enquanto que uma pessoa Que tá programada Pra ter dinheiro Ou seja, uma pessoa Que ela já tem dinheiro Naturalmente Fruto do seu trabalho Não porque ela ganhou Na Mega Sena Se você tirar Todo o dinheiro dela Provavelmente ela vai conseguir Se reerguer Talvez não chegar Na quantia Que ela tinha antes Mas sim Tem uma quantia Muito próxima Do que ela tinha antes Porque ela já sabe o método Ela já tem a mente Preparada pra ter esse dinheiro E já sabe como consegui-lo Ok? Claro, tem exceções Há pessoas que ganharam herança Pessoas que Que são herdeiros E tal Mas A ideia é que A pessoa Se ela tem uma mente Preparada pra isso Pra ter essa coisa de dinheiro Ela vai ter essa coisa de dinheiro Ou seja, uma pessoa pobre Ela vai chegar Num ponto de equilíbrio Tudo isso tá Trilado a ponto de equilíbrio Ah, Rodrigo Mas eu acho que eu não tenho Uma mente pra Pra ter esse sucesso E eu E eu quero ter Esse livro Tem várias dicas E uma Uma dica delas é Que você pode Adotar Pra ir melhorando Por exemplo Estudo Você pode tentar Estudar mais Você pode fazer Algum tipo de curso Pode tentar se Se aprimorar Pode também fazer Outras coisas Como por exemplo Estudar Técnicas de persuasão Pode tentar Fazer técnicas Entender técnicas De comércio De marketing Se você trabalha Com pessoas Você pode Arriscar mais Tá Justamente Tem pessoas Que querem ficar Numa zona de conforto E se você quer evoluir Você tem que sair Nessa zona de conforto A ideia é essa Então Se você não tá programado Pra ter Uma mente Milionária Digo mente milionária Mas é modo de dizer Você precisa Buscar outros métodos Pra você chegar Nesse objetivo Beleza? Bom Espero ter gostado Do vídeo Todas essas dicas E algumas informações Eu tirei De alguns livros Que eu escolhi E também Do Segredo da Mente Milionária Que é o livro base De toda essa informação Beleza? Bom Espero ter gostado Do vídeo Até a próxima Valeu Falou Tchau